Olá gente linda, maravilhosa e criativa! O meu nome é Renata Rafaela e bem-vindos ao meu canal criativo do Youtube. E hoje trago novidades para vocês. São estes Mungu e o Gallery Aquarell. A Mungu é uma marca sul-coreana, essencialmente ligada aos materiais para fins educacionais. Eu lembro-me que comprei estes lápis de cera aquareláveis quando andava no ensino secundário, na papelaria da minha escola. Isto já há 16 anos atrás, há uma eternidade. E lembro-me que eles vendiam outros materiais da mesma marca, tais como pastéis de óleo, pastéis secos, giz. Só que na altura eu fiquei particularmente interessada por estes aqui. Primeiro por serem lápis de cera, que é uma técnica. E as pessoas presumem todas que dominam, porque é uma técnica de criança. De criança, entre aspas. E depois, porque são aquareláveis. E na altura eu queria começar a trabalhar com a aguarela e com outras técnicas humildes. Eu pensei assim, como isto são lápis de cera, é uma técnica que eu controlo. Depois deve ser só acrescentar assim uma água e tal e deve estar a coisa bem feita. Bom, e eu comprei com essa ideia, não é? Só que acabei por ficar muito desapontada, porque não conseguia realizar o nível de trabalho com que estava habituada, por exemplo, com os lápis de couro ou com os grafites. Entretanto, depois desse episódio eu descartei e coloquei-os para lá numa caixa, lá em minha casa, para o esquecer, para nunca mais voltar a ver estes safados. Só que este ano eu voltei a Portugal para as festas e voltei a ver esta caixa, não é? E vi-os lá e pensei assim, isto tudo... Na altura eu fiquei desapontada com eles, mas aqui atrás no verso diz que vários efeitos podem ser realizados com eles, várias técnicas. Mas, se calhar na altura fui um pouco injusta com este material, se calhar não era mal de todos voltar a experimentá-los. E pronto, e regressei agora à malta com este material. Entretanto, vi na internet que este material já não se realiza com a mesma embalagem também, e atualmente é uma embalagem de cartão, e existem versões com mais cores. Bom, esta versão que eu tenho é de 12 cores. Se calhar também na altura eu descartei este material por causa do número de cores que tinha, e por não saber misturá-los, etc. Mas, pronto, só experimentando é que podemos ver isso. Então vamos lá a isso, bora lá experimentá-los novamente. Bora, vamos lá. Então, como podem ver, eu já tinha realizado duas experiências com estes lápis de ser aguardáveis. Podemos ver que as cores são realmente muito vivas, não é? Através deste exemplo da girafa e do peixe. Eu comecei por fazer um esboço, tal como estou a fazer este esboço agora do cabaleiro, com o seu cabalo. E depois adicionei, comecei por pintar com os próprios lápis de ser no papel. Tenham atenção que este papel é um papel aguardável, que deve-se usar um papel aguardável, uma vez que depois vamos adicionar água ao desenho, não é? E depois passei um pincel humedecido nesse desenho para criar o efeito de aguarela. Depois de seco, adicionei outros detalhes e outras camadas de cor. Como podemos ver agora que eu estou a pintar a cena do cavaleiro, eu aplico inúmeras técnicas. Entre elas, pintar diretamente sobre o papel com os lápis secos, não é? E depois passar o pincel para transformá-los em mancha de cor. Ou então, uma outra das técnicas é umedecer a própria barra de lápis de ser, não é? E desenhar com o lápis assim, úmido, para fazer linhas mais carregadas. Uma outra técnica que por vezes podem verificar é eu molhar o pincel, passar na barra de lápis de ser, não é? E depois com o pincel humedecido, pintar como se fosse uma aguarela normal, líquida. Depois de seco, tal como agora estamos a ver, estou a adicionar detalhes com os lápis de ser secos, tais como linhas na camisa. Neste momento estou a adicionar detalhes no cabelo e no pelo do cavalo, detalhes nos olhos. Agora estou a adicionar um pouco da barra preta, apesar de eu, geralmente, para escurcer, não usar o preto. Eu uso o azul, no caso das áreas castanhas, e o castanho. Eu só uso o mesmo preto para determinados detalhes, tais como os olhos. E pronto, e temos praticamente o desenho finalizado. Agora estou a dar ali uns retoques. Então, e depois de ter experimentado este material, eu posso dizer que estou realmente satisfeita com estes lápis de ser aguareláveis da Munguio, que eles são realmente versáteis, como diz na caixa. Só que há aqui algumas considerações a fazer. Uma delas é que eles, de facto, não são material educacional, como as pessoas comentam, por exemplo, na internet. Este material é um material que requer bastante maturidade até, para utilizar em nível de desenho e de pintura. Requer, requer já ter experimentado outras técnicas, outras coisas. Porquê? Porque, primeiro, a paleta de cores, considerando esta paleta de 12 cores, não são aquelas paletas que estamos habituados a ver. Como nas aguarelas Cotman, da Wind Sora Newton, por exemplo, Carandás, em que as cores parecem que já vêm mais ou menos preparadas, por exemplo, para diversos tipos de desenho de paisagem. A cor da relva, a cor da face, da pele, com vários tons, etc. Aqui não existe. Aqui existem cores. Uma seleção de cores e temos de as misturar. E as misturas, é assim, elas podem ser realizadas, tais como na aquarela, numa paleta, não é? Pegar no lápis de cera, no pincel, e depois, à parte, colocar e misturar com outras cores. Assim, tipo, diluir e ir misturando. Mas não é muito conveniente, não é? A solução mais prática que eu realmente vi é misturar as cores no próprio papel. E isso requer alguma experiência, não é? Nem todos estão habituados a fazer esse tipo de coisa. E depois há outra coisa. É que, como são lá de piscina, não permite o desenvolvimento de pequenos detalhes, não é? Pequenas coisas. Eu, por esse efeito, se calhar, recomendava misturar, por exemplo, com outras técnicas, tais como o lápis de cor, ou assim, para adicionar pequenos detalhes. Mas eu realmente, eu fiquei satisfeita com eles. E acho que, por exemplo, esta paleta com estas cores vivas possibilitam realmente desenvolver, surpreender-nos até, porque não estamos habituados a estas cores. E acabamos até por fazer desenhos de cores mais vivas. E isso é bom. Eu gostei deles. Bom, espero que tenham gostado deste vídeo sobre estes lápis de ser aguardáveis da Munguio. Eu, neste momento, estou a preparar outros vídeos sobre outros produtos para partilhar convosco muito em breve. Caso queiram continuar a acompanhar estes vídeos, não se esqueçam de subscrever este canal. Não se esqueçam também de mostrar o vosso apoio clicando no gosto. E caso queiram compartilhar uma técnica diferente com o que utilizem este produto, ou caso queiram assistir a um vídeo sobre um específico produto, não se esqueçam de comentar este vídeo. Pronto, e acho que por hoje é tudo. Quero desejar-vos também a vocês um excelente 2020, cheio de concretização, sucesso, criatividade e cheio de coisas boas. Eu acredito que este ano vai ser um ano positivo para todos nós. Eu sou muito otimista. Tenham um excelente dia e até uma próxima. Tchau!